E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Galera, vocês lembram que um tempo atrás eu peguei e comprei uma minibike, uma minibike de criança Eu comprei essa minibike pra mim pegar e descer do escorregador pra cair na piscina, não sei se vocês lembram E também comprei ela pro Jack andar, né Jack? Mas o Jack não aprendeu a andar com a minibike, eu não sei o que aconteceu com o Jack, né Jack? Você gosta de morder, né, as coisas, né? Na frente da câmera você não quer morder, você mantém a pose, né? Você tá ligado, né, ladrão? O Jack tá meio quieto hoje, galera De bom, eu estou com a minibike aqui, ó, vem aqui, vamos ver ela Vamos descer, agora tem as escadas, né? Escada, 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 corre, Jack! Corre, Jack! Aqui! Ô, Jack, deixa o meu cardaço, senão ela não chega ali na minibike, vem aqui pra vocês verem, galera Essa minibike aqui eu comprei pra descer aquele escorregador ali, ó Eu queria saber se dá pra gente pegar e descer um morro com essa minibike Aqui, ó, o pneu dela, ó, que vocês tá vendo aqui, ó Que parece que tá meio murcho Então, parece que tá meio murcho, eu não sei bem Então, antes de tudo, eu só vou pegar ela, vou dar uma passada ali no posto pra encher o pneu Porque, mano, do jeito que tá ali, não vai dar A gente vai ter que encher Bom, então, vamos colocar essa minibike ali, ó Só vamos... Ai, ai! O pneu de trás tá muito murcho, olha lá Vamos colocar ela no carro e vamos lá encher Pra gente começar a fazer o teste Bom, vamos pegar nossa bicicletinha aqui, ó Ela tá precisando dar uma carga no pneu, vocês tá ligado Tá pegando, ela já quebrou tudo ali O negócio aqui tá, gente, tá cheio Isso aqui tá meio cabreiro assim, sabe, de estourar Por quê? Eu acho que não pode colocar mais que isso Ele falou pra eu colocar 15 libras Eu já coloquei 20 Então, eu vou tomar cuidado Uma vez eu lembro que a gente encheu isso aqui E teve que colocar bastante Só que eu tô com medo de estourar, sabe? E se estourar, mano, vai dar ruim o vídeo inteiro, né? Não vai conseguir nem fazer o vídeo Entendeu? Então, vou encher de pouquinho mesmo Pra pegar e aguentar a gente a fazer isso aí Bom, fechou, hein? Será que abaixou o pneu? Não sei, mano Será que ficou pesado? É isso aqui, vamos ver Olha lá Muxou? É, até que não muxou não Acho que vai aguentar Bom, vou pegar a minibike Vou colocar ela no carro ali Vamos lá Aqui vamos Bom, cheguei aqui Onde que eu vou testar a minibike Vamos tirá-la do carro Vou deixar o carro aqui estacionado Irmão, irmão O bicho vai pegar Porque essa minibike vai pegar velocidade Olha isso Olha a distância que eu vou descer aqui Olha isso Olha o tamanho disso Mano, vai pegar muita velocidade Ali vai pegar muita velocidade Bom, vamos pegar aqui Antes eu só preciso colocar um capacete Pra nossa segurança E depois, meu filho É Vral É Vral de Dubai Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Parece que o guidão tá meio torto Tá desalinhada Ai, ai, ai E bom Vamos colocar um capacete, né? Porque se a gente cair E bater essa cabeça no chão Mano, não é que tá ferrado Não é que tá ferrado Você vai morrer A gente vai dar essa decidinha Só pra esquentar Depois a gente vai pegar E vai testar nos morros Que tem ali embaixo Aí, eu quero ver Eu vou nessa Tomara que dê tudo certo Moremos Ai, 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 hein Bom 1, 2, 3 e Foi Eita, pega Eita, pega Não dá pra pedalar aqui direito Dá assim, ó Eita, pega Eita, pega Quantos quilômetros por hora Vai pegar essa boastinha, velho E se eu cair? Ai 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 Não dá nem pra tirar uma mão do guidão Parece que vai Olha, olha Pra cá Mano, se tirar uma mão do guidão Cai E o freio não funciona O freio não funciona Ferro Ferro Eita, pega Mano, ainda vai ter que ir embalado aqui Tio Até 2.090 Porque senão, né Tá pego Mano, a moto A bikezinha Bambeia, velho Tipo, eu tô com o camão muito firme no guidão Olha Caramba, a mini bike é rápida mesmo, hein Eita, pega Ó Tá desgrama Você vai dar um grau Ó Ó Ó o grau Você viu? Ó É, a rodinha tá levantando Eu tô dando grau Caramba Se a polícia pegar nós com isso aqui O que que acontece? Nada, né O que que vai acontecer com a Andando de mini bike? Não dá pra pedalar ainda Ela tem que tá numa velocidade x Não vai Não vai Tem que tá quase parando Ó Ih Vou fazer de mini bike Agora o negócio é o seguinte Se esse vídeo aqui bater 100 mil likes Eu vou no McDonald's de mini bike Que eu fujo da dieta um dia Pra mim no McDonald's de mini bike E aí Que que vocês acham? Vocês acham que vai? Vai depender de vocês Agora, meu amigo Tem que pegar e descer ali Tem que pegar e testar no morro Pra ver se eu vou Se arrebentar agora Ou depois E ela vai dando embaladinha Ai, minhas canelas Cansou Tá, pega O negócio é potente Pedala daqui Pedala de lá Meu Deus E a rodinha E a rodinha tá pegando E eu tô pedalando Vai vendo Ai, caramba Já cansei Gordo É foda Avante Mini bike Caramba Deve preciso descer o morro Aqui ainda não é o morro Loco Nunca dei uma volta Aqui pra esses lados Do onde é Eita, pega Eita, pega E bom Depois de esquentar as cadelas Descendo aquele descidão ali A gente vai pegar agora Vai descer O morro De minibike A gente vai descer isso aqui Meu amigo Sério Tô com muito medo Porque mano O negócio é alto E eu não faço ideia Da velocidade Que essa minibike Pode pegar Descendo aqui Mas Eu acho que a gente sobrevive Porque eu tô de capacete Se não Se eu não tivesse trazido O capacete Eu tava pego Ia dar trabalho pra viver Vamos colocar nossos equipamentos E vamos descer isso aqui Agora Ai meu Deus do céu Deixa o like no vídeo E lembrando Você que não é inscrito no canal Se inscreve aqui Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde E só aqui nesse canal Você encontra esse tipo de bizarrice Então se inscreve aí E deixa o like Vamos bater aqui 100 mil likes Nesse vídeo Beleza? Bom Agora meu amigo Chega de enrolação E vamos descer Mano do céu O negócio aqui em cima É alto Mano Vou fazer o seguinte Vou soltar a bicicletinha Sem eu descer Pra ver o que que acontece Pega muita velocidade Vamos ver Parece que o negócio embala Parece que o negócio embala Onde que vem parar a bicicletinha Meu Deus do céu É sério Eu tô quase regando Tô quase regando Mas Eu não vou regar não Vamos descer Mas vai descer Só precisa achar um jeito aqui De eu me posicionar Sabe? Aí, aí, aí Aí, aí, aí Então vai Eita Muito alto Arregou Eu tô tentando achar um jeito aqui De eu prender os pés Sabe? Porque senão não vai dar Deixa eu ver uma coisa Não Ah, vou descer mais um pouquinho Né, galera Meu, é muito inclinado Isso aqui Não dá pra parar em cima da bike Calma aí Calma aí Aí, aí Agora vai Eita, pega Caramba Não é que foi mesmo Não é que foi mesmo O negócio dá certo Dá certo Agora eu vou de novo Porque agora Agora eu perdi o medo, né Agora eu já vi Ô, bike Calma aí Só não cai comigo, né Bikezinha Bom, consegui descer ali Vamos descer Só mais uma vez Que é pra vocês terem certeza Que eu fiz isso Pra vocês verem Que eu não tô regando, hein, galera Vocês vão ver Vou descer Um, dois, três E foi Tá, pega E bom, galera Cumpri o teste Que eu falei pra vocês Desci o morro Com a bikezinha E, mano Graças a Deus Eu não caí Não me machuquei Tô inteiro Tô vivão Vivão Aleluia, mano Aleluia Bom, galera Não esquece você Que não é inscrito Entrando no canal Se inscrever aqui, ó Porque todo dia Tá saindo um monte de vídeo E pra você também Que não tem a brusa Do canal nesse inverno Passa lá no meu site Que é Loja021.com.br Que tá no primeiro link Da descrição Garante a sua blusa Ou a sua camiseta Que eu tô me vendo Pra todo lugar do Brasil Beleza? Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu E fui